e aí galerinha estamos aqui para mais uma vídeo aula do nosso canal livre software hoje iremos explicar o seguinte, o Windows 8 quando saiu algumas leitoras de DVD não apareciam então quando a pessoa queria usar o DVD não aparecia o ícone para você ter o acesso ao DVD a mesma coisa está acontecendo agora com o Windows 10, não sei se é porque algumas leitoras são mais antigas o fato é que o problema continua acontecendo, então essa vídeo aula é sobre isso é para aprendermos como corrigir esse problema da leitora, que a leitora não aparece para fazermos isso nós temos que acessar aqui o nosso Windows 10 podemos clicar na tecla Windows R para abrir ou executar podemos vir aqui no menu iniciar sistema e executar eu prefiro os atalhos do teclado aqui dentro digitamos reg edit damos um ok esse aqui é o registro do sistema certo vamos aqui em hq local machine vamos em system aqui vamos em corrente control set services e dentro nós procuramos atap clicamos em atap aqui está faltando uma chave chamada controller tá então nós vamos clicar com o botão direito novo chave e colocar o nome dessa chave de controller zero controller zero controller zero tá clicamos dentro aqui da controller zero nós vamos clicar com o botão direito novo de word vale ressaltar algumas pessoas me perguntam é não mas vale para 64 bits 132 sim é o valor de word 32 vale para 64 e 32 bits tá de word esse de word valor de word aqui nós vamos chamar de em device ou devs como que em device 1 ok crianças notem aqui que o valor aqui é zero tá nós vamos clicar com o botão direito modificar mantém marcada a caixinha hexadecimal e mudamos o valor aqui para 1 e ok fazendo isso nós precisamos então reiniciar a máquina tá após isso a leitora de dvd já vai ter aparecido então vou reiniciar a máquina já voltamos ok voltamos aqui com o computador ligado já vamos ver agora se ele reconheceu realmente a leitora dvd tá vamos aqui nessa pastinha meu computador vejam que está aqui tá existem programas que fazem isso não me lembro o nome do programa agora mas é melhor você fazer manualmente ter um pouquinho mais de trabalho do que em porcalhar seu computador é programas de terceiros é muito melhor você fazer uma forma que funcione do que você usar programas de terceiro para entupir seu computador ok espero que tenham gostado da videoaula quem gostou dá joia ajuda aí se inscreve no canal compartilha o vídeo ajuda a gente a crescer afinal o nosso canal está começando agora em 2015 e a gente quer realmente fazer a diferença no youtube a gente não quer ser mais um valeu até a próxima e aí e aí